Após denúncias de que um homem estava praticando o crime de tráfico de drogas na rua Coronel Chiquinho, a polícia militar realizou uma operação de incursão no Morro da Antena. De posse de um mandado de busca e apreensão, os oficiais fizeram buscas na casa de Marlon Frank de Souza Silva, de 26 anos. Em uma roupa infantil, os policiais encontraram um pacote com 120 pedras de crack. A esposa do suspeito, Natasha da Silva de Barros, de 25 anos, tentou desfazer da droga, mas os militares conseguiram apreender o material. O casal foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. A polícia militar já há algumas semanas vem recebendo diversas denúncias anônimas de tráfico de drogas na Coronel Chiquinho, no endereço próximo ao número 139, e de posse dessas informações, na data de hoje, nós montamos aí uma operação de incursão no Morro da Antena e, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, nós logramos êxito em abordar esse denunciado, que juntamente com a esposa dele, traz bastantes informações aí do envolvimento dela também. Durante as buscas na residência, nas vestes, de uma criança, foi localizado aí um invólucro contendo 120 pedras de crack, onde a esposa aí do denunciado tentou dispensar essa droga, mas a ação aí ela foi rápida, nós conseguimos imobilizar aí tanto a autora como o autor e efetuamos aí a prisão, foi dado voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ela até então não tinha registros nenhum, não tinha passagem nenhuma pela polícia, já o rapaz denunciado ele já responde por tráfico de drogas e alguns outros crimes, alguns outros delícios também quanto patrimônio.